A produção da indústria nacional cresceu 0,2% em junho, em relação ao mês de maio. É a primeira alta depois de três meses seguidos de taxas negativas. Os números foram divulgados hoje pelo IBGE. 12 das 27 atividades pesquisadas tiveram avanço na produção, com destaque para os setores de equipamentos de transporte, como aviões e motocicletas, farmacêutico e de veículos automotores. Entre as atividades que tiveram resultado negativo estão a produção de borracha e plástico e a indústria extrativa. Na comparação com o mesmo período do ano passado, a produção industrial registrou queda de 5,5%.